Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar o vídeo Desafio Colorino com 3 cores Luciela ficou me aperreando pra fazer esse vídeo E a gente fez uma live e uma pessoa pediu pra gente fazer esse vídeo Eu não lembro quem foi É porque eu sempre quis fazer esse vídeo Porque o Youtube engoliu minha live E se vocês quiserem ver como vai ficar nosso 10 entre 3 cores E fazer o que Lu? Vamos lá! Gente, é assim Cada uma tem 3 desenhos E a gente vai sortear de olhos vendados 3 cores Tem que pegar na sorte Tem a coleção de madeira E essa aqui O primeiro desenho vai ser o Bob Esponja O segundo vai ser uma LOL Eu falei pra que a gente tem uma LOL E um unicórnio Vai vendar o olho e vai escolher Gente, se laque muito Porque é pequeno Aí tem um gato que fica provocando Pequeno, fica em cima do muro Só pra ficar lá O primeiro vai ser o Bob Esponja Gente, eu gosto muito do Bob Esponja O olho não enrola não Não, eu tô com o olho fechado Tu vai escolher qual? De álcool ou de madeira? Eu quero escolher o de madeira Eu quero o de madeira Eu quero o de madeira Cadê? Peraí, deixa eu trocar de copo Só pra tu escolher Porque é mais fino Aqui tá de madeira? É Eu quero dois de madeira Não olha não, viu? Eu não tô vendo Vai pegar dois de madeira e um de álcool? Peraí Foi boa? Foi boa toda Eu peguei o amarelo Que é do Bob Esponja E tem azul no Bob Esponja Também tem o olho Agora eu vou fechar Vou botar o olho fechado Pra não correr o risco de ver Não vale enrolar Não sei enrolar Eu vou pegar só um de álcool e dois de madeira Também Vou pegar o amarelo sempre do Bob Esponja Vou fechar só de base Gente, vocês gostam do Bob Esponja? Bota aí embaixo nos comentários Isso Foi ótimo É, quanto de óculos Porque não foi Esse E esse Mãe pegou cor de pele Fechou? É, não Mãe pegou cor de pele Vamos começar a pintar o Bob Esponja Vamos começar Gente, quando o Bob Esponja Vai ficar tão lindo Vai acelerar o negócio Eu vou acelerar, não Eu vou passar duas horas Tinha pintando isso E o Bob Esponja é bem grande Gente, eu dei sorte de pegar o de álcool amarelo Gente, eu amo desenhar e pintar Qual parte vocês mais gostam? Desenhar ou pintar? Bota aí nos comentários Pintar a mão também é Quer que eu pinte pra senhora? Não, não pode Pode ser enrolado Eu pintei o meu rapidinho Claro Já mostrou a sua pô? Não, você só não mandou a minha montagem Então ela é rapidinho, mas é sabedinha Então sabedinha essa menina Não, não Eu sou inteligente, gente Eu sou inteligente, gente Inteligente, gente E gente, deixa aí nos comentários Sugestão de vídeos Para fazer Eu tava com o cara No meu lugar meu pai No meu dia Eu olhei com o cara Eu olhei do lado Eu olhei com o velho Pronto, né? Olha o meu, gente Ai, gente O meu Bob não escovou os dentes Olha, apodreceu o dente Por isso você tinha que escovar os dentes Aqui, gente Eu sei todas as cores Eu sei aqui o cremezinho No lugar do amarelo O laranja Aqui as bolinhas Tá gravado Eu contornei ele Porque eu não ia pintar com álcool Mas eu pintei as bolinhas Eu não pensei muito Porque parece que o lábio tá secando, minha gente Olha Volta aí embaixo Qual fica o que eu vou fazer O Bob é esponja O Bob é esponja melhor Se for o meu ou a de Luciene Vai pintar agora, ó Agora você vai pintar Loli Que bonitinho Que loucura Vai pegar preto, verde É bom no madeiro Porque no madeiro a gente pode pintar De álcool Não sei se eu pego De álcool Pronto Tá boa? Vou ver Trarararam O Bob é maraco Não precisa Pode ser loira Gente, eu quero o azul claro Azul claro Rosa Eu sei lá Mas eu quero o laranja E eu quero o rosa Vamo Ok, gente Eu peguei todas as cores que eu queria Eu vou ter que trocar o rosa de álcool Pelo de madeira Porque a tinta do rosa de álcool acabou Você não esquece Deixar aí O que vocês querem do vídeo Deixar o like também E se inscreva no canal Para ficar legal Chegou Tem alguém na programação do Jornal Nacional Para dar a notícia Do Aliexpress Comprei em outubro Então vou mostrar o resultado da nossa bonequinha Terminou Lula? Também terminou Vamos mostrar Gente Eu peguei todas as cores que eu queria Que eram laranja, rosa e azul Só que eu preferi o azul caro Aqui no sapato Só para vocês não dizerem que eu peguei o roxo Eu misturei o azul com o rosa E deu essa coisinha aqui Que eu gostei É, mistura de cor, minha gente Eu também fiz isso Eu fiz aqui, ó Na bolinha da sandália Do tamanquinho dele, ó Botei o amarelo e botei o roxinho por cima Isso aqui, minha gente Tá branco e amarelo Porque são mechas É a moda E agora a gente vai para o outro, né? Uhum Que é o Unicórnio Unicórnio Vamos, deixa o seu moído Acho que eu quero o diálogo agora Olha, eu tô com ele Tá aí Vamos, deixa o resto Mostra ao povo Ela não pega para mostrar ao povo Ela tem que mostrar logo Tá abaixado Aquele pandeiro que eu tô enrolando Essa Essa E a diálogo Cadê? Vamos, quer três madeiras Cadê duas? Cadê a diálogo? E esse Foi bom? Foi Eu gostei Uhum Gente, como é que eu vou usar uma coisa bonita dessa com essas cor? Uma unicórnio branco Se você não segue no Instagram Siga É Giz É com isso Vou deixar aí Na hora que eu vou falar aqui, ó E Giz A Underline Makeup E no musical Você até tem o Musically É como? É Giz Eu sou Giz, parece Vamos, vamos lá O tempo tá passando Mas vai ficar muito feio Vamos embora Pro bar Gente, eu vou botar na minha parte da gente Só tem de jabonha Siga-lo no musically Musically No musically Não sei como é que fala quando você fala em inglês Musically Deixa o joinha aí, minha G Tá quase chegando em dois mil inscritos E eu quero muito chegar em dois mil Pra depois chegar em dez mil Pra ganhar a placa de dez mil Mas ganha Só ganha cem mil, minha filha Vamos mostrar em um, dois, três e já Ali o verde Aqui, aqui na espadinha Eu usei marrom Eu fiz assim, colorido Eu usei o verde assim E assim Aí o laranja eu fiz do mesmo jeito Aí aqui nas orelhinhas eu pitei Laranja de claro E aqui o chifre todo de laranja Eu gostei Eu pintei o meu de vermelho, verde e rosa Aí aqui eu pintei o rosinha bem clarinho Pra ela ficar diferente Pra ela ficar diferente Deixei o chifre branco Aí eu pintei aqui, ó Rosa bem viva, vermelho e verde da patinha E o rosinha bem clarinho aqui, ó Aí vocês botam aí também nos comentários o quê? Qual ficou melhor, né? Não, o de luz ficou lindo também Aqui, minha G Vota aí, tudinho Qual foi a mais bonita Gente, o que eu mais gostei do meu foi a mão Eu gostei do unicórnio E vota aí, qual vocês mais gostaram Na primeira, na segunda e na terceira Bob Esponja Foi o melhor Lu hoje O unicórnio Foi o melhor Assim, entendeu, minha gente? Lu hoje Então, vamos terminar Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar, faz o quê, Lu? Clique em gostei Se inscreva no canal Lá embaixo E Vai no sininho das notificações Pra que eu tiver vídeo novo assim Então não perdeu É, minha gente Porque o YouTube só avisa Se vocês deram gostei Então deixa o gostei aí Porque vai a notificação Ó, Lu Araújo Postou vídeo Entendeu, minha gente? Siga no Instagram Que eu vou deixar o meu De Larissa e de Letícia Pra vocês seguirem, tá bom? E deixa aí sugestão de vídeo Beijo da Goura Beijo da Mábia E até o próximo vídeo Tchau